Olá pessoal, sou o Davidson Pedrosa, presidente do Grupo Verde Gaia e consultor de empresas em sistemas de gestão empresarial. Enfim, a tão esperada atualização da ISO 14001 saiu. Agora é hora de saber o que há de novo, quais foram as mudanças mais relevantes e até quando a sua organização poderá se adequar a essas modificações. Essa alteração foi impulsionada pelos avanços tecnológicos, pelas mudanças climáticas e pelo aprimoramento das práticas sustentáveis. Mais do que nunca, o sistema de gestão ambiental será encarado a partir de agora como uma ferramenta de redução de custos e alcance de resultados para as organizações. O foco agora é gestão por resultados. Vamos às principais mudanças? A alta direção passa a ter um papel fundamental na implementação da ISO 14001. O objetivo é fortalecer a integração da gestão ambiental, a estratégia de negócios da empresa. A organização deverá avaliar os riscos ambientais relativos à sua atividade. Nesta nova estrutura, a prevenção está implícita em diversos requisitos da norma. O foco da melhoria contínua deixa de ser o sistema de gestão e passa a ser o desempenho ambiental da empresa. As demonstrações deverão ser feitas através de critérios e indicadores apropriados. Deverá ser estabelecido e implementado um processo detalhado de comunicação interna e externa. O que, quando, a quem e como comunicar são pontos que irão garantir a consistência e a confiabilidade dos dados reportados. Outra mudança-chave é que a política ambiental da organização deverá conter um compromisso com a proteção do meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição e outras questões relevantes relacionadas ao contexto da organização. As organizações também precisarão avaliar controles e identificar os aspectos e impactos ambientais associados aos produtos utilizados. O ciclo de vida do produto precisará ser levado em conta, principalmente se estiverem relacionados aos aspectos mais significativos da organização. Outra novidade é a nova estrutura das normas ISO, que compatibiliza seus requisitos, facilitando a integração e otimizando os processos das organizações que possuem mais de um sistema de gestão. As certificações já existentes serão válidas até setembro de 2018. Então, vale a pena começar a se planejar para que as mudanças ocorram de forma mais eficiente, sem impactar nas atividades rotineiras da sua empresa. Comece com o diagnóstico da situação atual, insira a alta direção no processo de forma ativa e torne a ISO 14001 como fator estratégico para os indicadores ambientais de seu negócio. Boa sorte e bom trabalho!